Fala galera! Confira qual foi a melhor transferência da história da Premier League e isto mesmo, qual foi a melhor contratação da história do campeonato inglês. Vou explicar pra vocês neste vídeo, mas antes, já colhe esse dedo aí no like pra mais pessoas assistirem a este vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações. Chegamos a ser inscrito galera, ser inscrito. Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado mesmo por ter chegado a ser inscrito. Sua inscrição é muito importante e tamo junto pessoal. Então, a melhor contratação eleita da história da Premier League é do Cristiano Ronaldo, isto mesmo. Confere aqui ó. Melhor contratação da história da Premier League. Transferência de Cristiano Ronaldo é eleito melhor da história da Premier League. Eleita melhor da história, mas não é de custo mais caro para o clube não, não é de preço não. É de que teve melhor retorno dentro do campo, que jogou o melhor futebol. É por isso que foi eleita a melhor contratação. Aqui, ele superou nomes como o de Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard e Rooney, que foi companheiro dele no Manchester United também. A transferência de Cristiano Ronaldo do Sporting de Portugal para o Manchester United em 2003 foi considerada pela Sky Sports a melhor contratação da história da Premier League. O craque português vestiu a camisa do time inglês até o ano de 2009, onde conquistou vários títulos como uma Champions League, um mundial de clubes, três títulos nacionais, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga dos Campeões, como eu já falei. Aqui, duas Comuniri, Shield, um mundial de clubes e três nacionais. Estes foram os títulos conquistados pelo Cristiano Ronaldo no Manchester United da Inglaterra, vários títulos. Teve uma passagem muito boa por lá e foi lá que ele ganhou a primeira bola de ouro, isto mesmo. Em 2008, ele concorreu com o Mestre e com o Kaká e ele foi eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo e foi merecido, na minha opinião. E na sua? Deixe aqui nos comentários, galera. Então, vou falar aqui o ranking de transferências históricas da Premier League. Primeiro tem o Cristiano Ronaldo, segundo o Thierry Henry, terceiro o Eric Cantona, quarto o Frank Lampard, quinto o Roy Keane, sexto o Drogba, sétimo o Kampbell. O oitavo, o Guni, que jogou com ele no Manchester United, ficando companheiro dele de time no ataque. Nuno, Kompany, décimo Alan Scherer, décimo primeiro o Salah, que atualmente está no Liverpool da Inglaterra. Décimo segundo o Kampé, décimo terceiro o Berge, que campe. Décimo quarto o Van Dijk, o zagueiro do Liverpool também. Quinto o Zola, décimo sexto o Davi Silva, décimo sexto o décimo sétimo temos o Patrick Vieira. Décimo oitavo o Eden Hazard, ele jogou pelo Chelsea. Décimo dono o agueiro do Manchester City e vigésimo o Peter Tchek, o goleiro histórico, que defende demais também. Então galera, vim trazer esse vídeo para vocês, que eu vejo essa informação no portal do Esporte Interativo. E segundo a Sky Sports, o Cristiano Ronaldo foi eleito a melhor contratação da história da Premier League. E eu achei justo. E na sua opinião? Deixe aqui nos comentários se foi justo. Na minha opinião foi justo e na sua. Deixe aqui nos comentários, porque toda opinião é importante. Este foi o vídeo, se você chegou até aqui, já colhe esse dedo no like, se inscreve no canal, para mais pessoas assistirem, para mais pessoas conhecerem o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Chegamos a 100 inscritos, muito obrigado. Se você não é inscrito ainda, se inscreve também e ativa o sino das notificações, para você não perder nenhum vídeo de futebol aqui no canal Mário Vito Fute. E compartilhe esse vídeo no seu grupo de futebol no WhatsApp. Então galera, muito obrigado por vocês assistirem mais um vídeo aqui no canal. E falou e foi. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.